Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Rola ele no chão, rola! 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 Ana! Olha, Ana! Nossa, Ana! É brincadeira! Eu vou dar a pior posição da fazenda pra eu fazer de tudo pra ela não entrar na próxima rolê Mas aí você vai estar cagando, você jura ele te derrubou o chapéu Tá, fala, continua Vamos lá, tá vendo esse gramado aqui, até lá em cima? Até lá em cima onde é o Eric lá? Meu cavalo ali Isso, lá em cima, então Isso, a gente tá decidindo se você quiser colocar pedra ou grama Você vai fazer isso e vai pagar do seu bolso Aeee Gostei! Gostei! Eu me livro de uma dívida boa E o último A cerca que tá construída, eu quero pintada toda de preto Até lá em cima com a pontinha branca Vendo isso aqui? Nossa! Não! Dane, ia ficar caro Você reclamar a cerca, ela vai vir daqui até ali Eu te põe pra arrumar essa aqui também? Como? Essa aqui vai sair, vai ter uma 9 Então se eu fosse você ficava bem quietinha, né? Ih, Léo! Vou te dar mais uma, pra você cuidar Quando eu chegar eu quero as porteiras instaladas Que eu tinha passado aqui, mas como você tá merecendo São três porteiras que você tem que instalar Ó, os cara não mexeu com você não, não tem coisa pra eles fazerem Eu vou fazer tudo! Aham! Ah não, Dane, daí eu não vou pintar É, essa é a outra que eu quero Eu vou ficar arrumando, fazendo sozinha Aham! Música Bom, rapaziada Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo É o seguinte A Dane, ela me deu uma punição E hoje eu tô indo cumprir ela Na verdade ela não me deu só uma punição, né? Ela foi lá logo e me deu três, mano Ela me deu três punições pela trollagem que eu fiz com ela E se eu não fizer essas punições Eu vou ser expulso da fazenda na próxima quarta temporada Ou seja, eu tenho que fazer essas punições até a próxima temporada vim, tá ligado? Então eu tô voltando de novo pra fazenda Não é temporada na fazenda, não tem ninguém na fazenda Eu tô indo por conta própria Pra fazer essas punições Porque senão eu não vou estar na fazenda na quarta temporada, rapaziada Eu acho que eu vou... Tipo assim, se eu não conseguir fazer Eu não vou, não tem como ir A Dane já deixou isso bem claro, tá ligado? E é o seguinte É... Eu não sei se vai dar certo Eu não sei se vai dar pra mim cumprir com a tarefa que ela deu Porque é muita coisa, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês o quanto eu tô gastando de dinheiro Vamos lá, tá vendo esse gramado aqui até lá em cima? Hã? Até lá em cima ou até o Eric, lá? Até o meu cavalo ali? Isso, lá em cima, então Mas já tá torto Isso, a gente tá decidindo se vai colocar pedra ou grama Você vai fazer isso E vai pagar do seu bolso E vai pagar do seu bolso E ela falou que eu tinha que gastar tudo do meu bolso as punições E rapaziada, isso não tá ficando nada barato Hoje eu acabo de mandar um pix de 6.555 reais em pallet de pedra Que é, mano? É... Essas pedras que vocês estão vendo aí, ó Mano, eu comprei quarenta toneladas de pedra Quarenta Quarenta e duas mil pedra lá Quarenta e duas mil pedra? É, é um quilo cada uma É, é isso, né? Meu Deus Mano, eu comprei muita pedra pra deixar a fazenda mais bonita Eu vou, mano, fazer o meu melhor, tá ligado? Eu espero que depois que a rapaziada voltar pra quarta temporada goste do serviço Porque a Dani falou pra nem contratar empresas Ela falou que tem que ser eu com a minha turminha E esse aqui, ó Porque essa é bonita, tá? E esse aqui eu vejo quem é os de verdade, ó Porque eu chamei todo mundo pra poder me ajudar a carregar pedra Quarenta toneladas de pedra Mano, eu também não imagino o quanto de pedra é Só sei que tá vindo dois caminhões carregados de pedra Vai ser tipo o quê? Vai ser tipo aquele serviço egípcio quando vai construir a pirâmide É É Com as cordas aqui e chicotada Chicotada Eu gosto do meu chicote? Não Ah Mano, de verdade mesmo Eu tô, tipo assim, de cara que eu tô pagando quase dez mil reais em um monte de pedra E ainda tem que carregar, tá ligado? Mano, de verdade mesmo Eu tô fazendo tudo isso pela fazenda Eu tô pagando do meu bolso Eu tô fazendo com a minha mão de obra, tá ligado? E, mano, eu espero, mano, só o reconhecimento no final de tudo isso Só Ó, a única coisa que eu vou pedir Tipo assim, a pessoa ir lá A Dani, tipo, olhar E falar, ó Ficou da hora o seu serviço Porque A gente vai fazer acontecer Você vai falar que você falou ruim Eu? Pato leão A gente vai fazer acontecer É isso, mano, a gente já tá na estrada aqui Tamo atrás de uns caminhões Tá demorando pra caramba pra chegar A fazenda é longe Então na hora que chegar lá eu quero gravar pra vocês tudinho E, mano Ai, velho E que comece esse projeto na fazenda, rapaziada Eu quero finalizar esse projeto No mínimo Em 3, 4 dias, tá? Tem muita coisa pra ser feita Na hora que eu chegar lá Eu quero, mano Mostrar tudo pra vocês E eu vou gravar tudo pra vocês Mano, vocês sabem que eu sou muito caprichoso Toda vez que eu e o James pintamos cerca lá na fazenda A gente caprichou demais Quando a gente fez aquelas Aqueles coqueiros A gente caprichou demais Todos os serviços que foram feitos na fazenda por mim E pelo Jamin, né Jamin? Mano Mano, só a gente que trabalha naquela fazenda, mano Só a gente que leva A gente leva a sério Por quê? Eu faço o que vocês gostam Que é trollagem, tá ligado? Eu realmente enfrento quem é o rei do gado Eu vou lá, dou minha cara a tapa, tá ligado? Pra trazer os conteúdos da hora pra vocês Só que, mano Dessa vez a Dani, mano Ela ferrou muito na punição Ela tipo assim Ela viu que eu não tenho medo da punição E foi lá e deu uma atrás da outra, mano E agora eu vou pagar o preço Tá ligado? Eu vou pagar o preço Porque eu acho que Só essa semana eu vou gastar uns 10 mil reais Eu tenho que depois comprar grama Ô louco, a música do meu amigo do Ardyn Ah, morri Daqui a pouco tem lançamento pra vocês, rapaziada Nós tava ouvindo aqui a música nova do meu amigo do Ardyn Nem saiu, ó Vai estourar, mulher Só em arquivo só ainda Só em arquivo Não subiu no Spotify Mas é isso, mano Já estamos chegando Chegando lá eu quero mostrar pra vocês Esse vídeo aqui vai ter mais ou menos uma hora Então já pega a sua pipoquinha Já pede uma pizza Já pede um lanche Já pede alguma comida Mano, vem ver eu trabalhando Porque quando você tá sentado comendo uma pipoca E vendo outra pessoa trabalhar Eu sei que é satisfatório, tá bom? É bom Então vamos, mano 40 toneladas de pedra Hoje a gente tem que carregar E a gente nem vai montar hoje É só descarregar E vocês vão ver o trampo que vai dar Vai ter muito espaço Irmão Isso aqui vai dar um trabalho Me valorizem Meninas Me valorizem Porque eu sou pra casar, tá bom? Vamos lá 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 Chegamos meus amigos Chegamos na fazenda Blackstone Vamos lá 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 O que que a gente fez A gente fez A gente fez esse caminho O sol e chuva Ela estufa Fica podre Então a gente vai pintar Então a gente vai pintar isso aqui tudo Até lá em cima Desse lado E também desse lado De preto Com as cabecinhas assim Bonitinha, tá ligado? Fica top, hein? Vai ficar bem bonito E depois ir urbanizar tudo bonitinho Pra na hora que chover Não tragar madeira, tá ligado? Vai durar muito tempo Isso aqui a gente pagou muito caro, rapaziada Esse projeto que a gente fez aqui, ó Sem brincadeira Ela gastou mais de 50 mil reais Mais de 50 mil reais foi gastado aqui Eu acho que a Dani vai falar isso até no vídeo dela Com essa cerca Com aquelas pistas lá em cima Com maquinário pra deixar tudo plano Mano, ficou um absurdo de caro Ô, Elton Vem, cola aqui Vem aqui, Elton Olha que bonitinho, ó Elton Fala pra galera Realmente, tipo assim O que que a gente tá fazendo aqui Não é uma coisa... Não é brincadeira, né? Tipo assim Eu tô cumprindo uma punição séria da Dani E aqui A gente não gastou mais de 50 mil reais Pra fazer essa parte? Pra melhorar a fazenda Pra deixar, tipo, da hora, tá ligado? 50 mil Só quanta mil Só lá em cima 70 mil reais foi aquela parte de cima aqui Mais uns 70 Aqui foi 70? Mais ou menos Vai virar, vai virar Sério? Com as pedras vai virar, né? Ah, não, isso As pedras, igual eu falei Hoje eu já fiz um pix de 6.655 Não foi, ó? Passei Nossa, mano E isso é só o começo É só o começo Então, beleza Agora que vocês já estão entendendo A gravidade da situação Que vocês já estão vendo Que o Agui tem uma proporção de cabeça É o que eu quero fazer bem feito Ela tá comigo Elton, a gente vai fazer esse projeto junto O Elton tá vindo aqui na fazenda Faz todos os dias Pra acompanhar aqui a obra dos meninos E... Os meninos só vão fazer a cerca, né? Porra É, ali ó Estamos fazendo o quarto de visita também, rapaziada Pra ficar bem legal pros visitantes Ainda não tivemos nenhum visitante Ainda porque... Não tinha quarto Só eu É, só tinha o C Não, mas os visitantes Tipo o Paulinho Louco A gente quer trazer o Pepe também Sabe o Pepe que... Que perdeu o cavalo dele recentemente Junto quando perdi o meu A gente quer trazer também o Gustavo Tubarão Quer trazer também o Amendoim E a gente não tinha a estrutura de um quarto de visita Então... O quarto de visita já tá montado Só a vista que é cama de casal 100, 200, 200, 200 Iiiiiiii É o seguinte, rapaziada Vamos fazer então esse projeto acontecer É... É um projeto bem caro que a gente tá fazendo aqui Mas eu tenho certeza, mano Que todo mundo vai gostar na hora que ficar pronto Mano, a gente tem uma fazenda E não tinha uma pista de cavalo, tá ligado? Então... É... Todo mundo se juntou aí pra dar um pouquinho E fez esse montante pra, mano Que dê certo, tá ligado? Então cada um fazendo essa parte vai ser bem legal Então, mano Essa parte aqui, ó Eu tava pensando em fazer grama, tá ligado? No meio, grama E esse lado, grama Aonde eu vou colocar os pallets de madeira que eu comprei? Aqui no meio Tá vendo que aqui, ó Passa cá A gente vai fazer, mano A terra em cima de pedra E os cantos de grama e capim, tá ligado? Vamos ver o que vai ser melhor Eu não sei ainda o que eu vou comprar Não sei o que é mais barato Não sei o que a fazenda vai suportar pra pagar Mas... A fazenda que eu falo, rapaziada Todo mundo é envolvido Porque isso aqui vem no aluguel, irmão E o aluguel não é nada mais nada menos Do que uns 30 mil reais Né, Elton? Fala pra galera, hein O que você falou Quanto que é um aluguel pra cada um aqui da fazenda? Ah, cara, né Gente, isso aqui vocês pensam que é brincadeira Mas, mano, isso aqui é um projeto que nem empresas de milhões faz Não é? Não é verdade, Elton? Isso aqui, mano, é um... Entretenimento É um entretenimento caro isso aqui, meu parceiro Isso aqui, o que a gente faz é uma... Uma... Uma criação de conteúdo magnata pra vocês Só pra eu tá aqui O meu santaio é com 40 mil reais Não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira Não é mentira, galera Não é um projeto que a gente tá fazendo Mas é um projeto que cai Eu quero que na hora que a galera chegue na quarta temporada e veja isso aqui, ó Eu quero que eles, mano, apreciem o que foi feito, tá ligado? Vai sair tudo essas madeiras daqui, vai ficar tudo bonitinho E é isso, mano Agora que eu já expliquei certinho do projeto pra vocês Bora começar os trampos E nos outros vídeos, rapaziada Eu não vou explicar mais, não Eu só vou chegar e fazer Então, mano, é muito importante você ver esse vídeo até o final, demorou? Porque agora, mano É o dia 1 do monte de dia que vai ter, porque eu não sei Quantos dias você acha que acaba isso aqui, Alta? Pai, aqui é serviço pra muito tempo, hein? É muito tempo, né? É Tipo assim, você faz um, aparece outro Faz um, aparece outro Sempre vai dar uma manutenção assim Grosseiro, mais uns 30 dias Tá louco, filho? Eu quero acabar isso aqui em 4 dias Aqui em semana? Aqui ou não? Aqui, aqui Uma semana Uma semana de serviço Uma semana de serviço Uma semana de serviço? Então é isso, rapaziada Eu vou tentar diluir esse a uma semana de serviço E uns... Olha a coisa mais linda Olha o gado Olha o gado Olha o que tá lá embaixo Eu vou tentar diluir esse a uma semana de dias pra vocês E uns 4, 3 vídeos Vou ficar vindo na fazenda, gravando, fazendo projeto Vai ser muito massa E, mano, eu quero que vocês olhem o antes e o depois Olha aí Tchau 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 Galera, rapaziada Ah, tão só esperando as pedras Pessoal, na hora que essas pedras chegam e o buglouco vai sair Ai o buglouco vai ser louco O buglouco vai ficar louco Coxa, vamos esperar Quer gravar um vídeo mais fácil lá em Londrina? Nossa, mano, vamos gravar um de Minecraft neste quarto? Quanto ao ser Ladrina o legal aqui Tem barilote, no arzinho 16 jours Bem de boinha lá no quarto? Aham, nossa Bem, bem fresquinho Ih, ah, deu vontade de minerar lá no Minecraft agora, hein? Daí, mano, os nossos mosquitos estão me catando aqui, hein? Ah, deixa eu fumar, então. Tá louco? Eles pica, eles grudam. Eles ficam na perna. Mano. Acabou. Ah, nós nada. Você tá de shorts, né, Zeca? Nossa, eu vi de shorts pra fazer, é a primeira coisa. De shorts e regata. Foi, mano. Regata. Vamos esperar, então. Se as pedras chegarem. E... Não é que chegar. Chegou. Os peão aqui tá pedindo almoço, já nem trabalhou. Tá pedindo quatro. Ah, mas eu tô com fome, já bateu o horário, né? Bateu o horário, ô. Ah, eu tô aqui, ô. Os funcionários aqui querendo já tomar uma coquinha gelada? É, quero. Ah, então eu vou fazer o seguinte, na hora que chegar as pedras, Cês vai tirando as pedras e eu vou buscar a coca na cidade. Não precisa não, deixa que eu busco. Ô, mano, o título desse vídeo vai ser assim. Comprei uma coca gelada pros meus amigos. De vidro. De vidro. Você quer de vidro? Eu, mano. De vidro? De vidro, então. Ah, o título desse vídeo vai ser eu comprar uma coca gelada pros meus amigos. Porque, mano, eu... É porque... Eles vão querer uma coca gelada. Só aquela coca derretendo. Eu quero aquela de propaganda. De propaganda? De propaganda, suando. Aquela que faz assim, ó. E aquela roda assim no ar, assim, ó. Rodando. Rodando. Fechou, então. Mano, então daqui a pouco já vamos lá pra comprar a coca enquanto a rapaziada descarrega ali as pedras. E... Eu acho que o tempo que não entrava aqui parado, nós já tinha que comprar a coca gelada. Mas ninguém trabalhou antes. Você está com sede? Ninguém está com sede aqui, ó. Está todo mundo de boa. Poca só pode quando trabalha. Quando é que trabalha, você não pensa. Não é sué, no gato? Não, quem manda sou eu hoje. Não, quem manda sou eu hoje. É, rapaziada. Chegou, mano. As pedras, meu parceiro. Chegou as pedras. E agora vamos começar a descarregar essas pedras, mano. Olha o tanto de pedra que tem. 40 toneladas de pedra. Mano, é pedra que passaram a volta. Olha o tanto de pedra, ok? É muita pedra. Firmão. Sobe só, vai e desce. Fechou, afundou aí? Também? 20 mil mil quilos. 20 mil quilos? É pesado, hein? Vamos arrancar então? E aí? Firme? Firme ou não? Muito firme não. Meus amigos, vocês demoram, hein? Furei um pneu ali. São Martino e Parovão, vamos tomar água ali. Ainda bem que ele parou, senão não ia chegar aqui e estourava o outro. Aí está morto. Aí já é, se não consertar, está morto. Meu amigo. Então bora, mãos à obra. Quem quer uma latinha de cerveja hoje no final da tarde, fala eu. Eu. Eu não bebo. Uma coquinha então. Uma coca bem gelada. Bem geladinha. Então vai fazendo o seguinte então. Vai descarregando, eu vou lá buscar a coca para nós. Eu vou buscar a coca, você vai descarregando. Hoje é meu dia de fogo, eu carreguei um caminhão de pedra, rapaz. Mano do céu. Então vai então, Carlinho. Vamos já. Tinha que arrumar as luvas, cara. Eu arregacei meu irmão lá na hora de coisar, né? Sério? Será que aqui tem umas luvas, Carlinho? Uh, olha o que eu achei. Ah, achei uma luva nervosa. Vocês não tem luva não? E foi você que achou ainda, meu irmão. Oh. Foi você que achou ainda. Eu que achei. Aí, ó, galera. Oh, coloca a luva, hein, mano. Coloca a luva. Mano, luva é bom, mano. Ah, mas vou colocar. Aqui, ó. Assim já vai, né? Já. Tá. Vamos embora. Obrigado. Bora, bora, bora. E aí, ó, a história desse cara. O que você tava fazendo? Eu cheguei, fazia 30 dias que eu tava viajando. Aí eu cheguei ontem, aí meu patrão falou, vamos ali em Londrina, ali, buscar uma carga. Cheguei lá, tinha um caminhão de pedra. Um não, dois pra carregar. Um caminhão de pedra. Mano, o bagulho tá louco. O bagulho carrega pedra, de verdade mesmo. Ele falou que, né? Quantas pedras tem aqui? 4.140 e 150. Ó, rapaziada, tem um plano, né? O bagulho é o seguinte. Ó, vai ficar dois ou três aqui em cima. Fechou? Jogando as pedras pra baixo. Ó, vai ser o seguinte, ó. Um jogou? Pegou. Jogou? Pegou. Jogou? Pegou. Demorou? Fechou? Nesse ritmo aqui. Bora, rapaziada. Olha, ele disse que leva três horas pra um só. Aí tem mais três do outro lá. Três horas. Mas ele tava só em dois, agora nós tá em quatro. Não, nós tá em cinco. Olha lá. Irmão, tem um calçadão aí dentro. Nossa, velho, é muita pedra demais. Mostra pra galera aí, cara. Mano do céu, rapaziada. Nossa, olha o tanto de pedra que ele comprou, galera. Chama. Meu amigo do céu. Olha o tanto de pedra que tem aqui. Pode baixar a grade aí, ó. É isso aí, galera. Vamos começar. Então bora lá, rapaziada. Vamos começar aqui, então. Bora, galera. Bora, galera. Ô, o Elton sumiu, né? Sumiu do gramado. Ó, Du. Não joga, não. Não joga, não? Vai, joga, então. Vamos ver se dá pra jogar, ó. Vamos ver. Ai, meu Deus. Vai, Du. Boa, rapaz. Tamo conseguindo. Bora, galera. Tá acabando. Acabou de começar, né? Vai, Du. Fui. 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 De formiguinha, velho. Formiguinha tá cheia de... Onde você puxou um, vai as formiguinhas, velho. É? É. É, aranha. Tá cheia de formiga aqui as pedras. Aranha, um pouquinho. Ó, cadê a JBL? Vou lá buscar, hein? Vocês ficam aí trabalhando aí? Tirar tudo desse lado aqui não é perigoso virar. Perigoso, né? Amor, amado. É, ué. Chegar até na metade, perigoso o caminhão virar. Tá, louco, esse caminhão vira aqui. Tem 10 mil quilos só na metade do mato aí. Vai, faz umas duas, três carreiras, depois duas, três carreiras, né? É, ué. Se não os caminhões... E dá umas três carreiras. Rapaz, do céu. Estamos aqui faz um tempo já e não foi... Mano, não foi nem 2%. Olha aqui. Só foi essa parte aqui. Me ajuda, Cardi. Vou dar o seu aí, meu parceiro. Nada. Mano do céu. Vem cá, Elton. Vem cá, Elton. Mexendo com o boi, mexendo com o boi. Vai ver. Galera, vamos fazer essa parte de cá, mano? Parece que o caminhão tá quase tombando. Tá muito assim, ó. É. Ó, rapaziada, a gente começou exatamente... 4... Agora é 4 e 12? 4 e 5, né? Começou. Demorou? Vamos ver que hora que não vai acabar isso aqui. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos subir outro caminhão. Aqui ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí se inscreva no canal. 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 Eu não tô acreditando no que meus olhos tá vendo. Viado. Viado, você não acredita que você vomitou com uma coca, viado. Você tomou de golão muito? Ué. Você acha que deu gás? E aí, voltou? Voltou. Voltou muito? Muito. Melhorou? Melhori. Vai, velho. O que aconteceu? Nossa, você ia falar, viado. Eu não concentro, não tô falando de morrer. Nossa, olha a chacoalhada. Viado, foi o seguinte. Eu tava dando uns golão... Tá me concentrando pra não morrer, foi boa. Eu tava dando uns golão muito rápido. Nossa, senhora. Eu tava dando uns golão muito rápido pra fazer o steak. Mano, começou a dar um gás. Começou a subir uma ânsia. Eu, Léo, vai sair tudo. Para ali. Eu parei ali. Eu mentira. Mas não foi um, tipo, aqueles rap. Foi... Viado. Mas só saiu coca? Só coca. Pura coca. Viado. Só coca. Mano. Mano. Viado. Eu acho que foi o gás, mano. Viado. Você bebeu muito rápido. Viado. Esse vídeo tá vicião, mano. Esse vídeo tá legal. Eu gostei desse vídeo. Agora eu tô me sentindo bem. Nossa, eu tava me sentindo tão mal. Eu falei, viado, eu não vou vomitar, né? Eu vou ter que avisar o Léo que vai ter que parar porque eu vou ter que vomitar. Vai ver que você avisou. Você vomita no meu carro demais. Mas ia ser um jato tão grande. Tá louco. Você não tá ligado? Você não viu jato. Esse vídeo tá incrível, mano. Já deixa muito seu like. Desculpa se você estiver comendo alguma coisa aí nesse momento. Nossa. O editor colocou logo um aviso antes do acontecido. Porque, mano, se não avisar do nada... Mas, mano, fala pra você. Foi pura coca gelada, viado. Eu não tava nada no estômago. Sério? Não deu nem gosto de... Era só coca que eu tinha acabado de tomar. Porque eu tava com o estômago vazio. Comi só um pão de manhã. Nossa. Viado. Foi coca e creatina que eu tô comendo. Tomei. Sentia até areia na boca. Nossa. É, a coca mesmo tá mexendo. Tá subindo gás. Viada que você tá indo rápido. Nossa, viado. Imagina você e eu filmo você vomitando viado. Aí estouro. Vai, corre, corre. Corre, não. Já vomitei toda a coca. Eu tomei ela e já vomitei. Acabou. Acabou. Tem que tomar mais. Vomitei gelada. Acabei de tomar. Brasileiro, gato. Que azar. Vomitei gelada. Vomitei gelada. A coca gelada. Tomou gelada, voltou de gelada. Não, ela caia no chão espumando. Acabava de derrubar ela no chão. Tinha gás na coca ainda. E tava gelada? Tava gelada. Dava pra tomar de novo, então? Se fosse num copo? Dava, dava. Se fosse num copo, eu devia ter pegado o copo. Você é louco, viado. Tava a mesma coisa que eu tomei. Sentiu o mesmo gosto aí. Tentando. E aí, galera? Bora comer ou não bora comer? Chama. Mano, já tirou metade do caminhão. Bora comer, bora comer. Vem, 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 galera. Vem, galera. Chama. Mano, olha que pôr do sol lindo, mano. Cada dia aqui de final, ó. Bora, bora, bora. Bora comer. Vamos colocar as coisas aqui, ó. Comprei pãozinho, mortandela, coca de vidro. De vidro, de vidro. A verdadeira. A verdadeira. A verdadeira que faz o Du vomitar. Tô é louco. Tô até agora. Bora comer, galera. Com o meu pãozinho. Vai que eu tô com o estômago vazio. Aí, ó. Vamos ver se consegue abrir. Uau, salvou, hein? Uau! Aí ficou bom, viu? Aí é bom demais, hein? Ah, champanhe. Champanhão. Mano, eu tô cheio dessa fome, juro, mano. Essa fome que... Comprei pão, mortandela, presunto, queijo. Coisa boa, galera. Coisa boa. Cafézinho da Tarte Clássico. Ó, cafézinho da Tarte Clássico. Olha como é bonito isso que abriu. Nossa. Nossa, bora tirar essas luvas aqui. Aqui, ó. Tem até o lacre de segurança. Nossa, você comprou as melhores. Essa aí é a melhor coca do mercado. Mano, vamos começar aqui a comer. Ô, vocês não vão comer, não? Tô sozinho? Comprei umas coca de... Essa tá boa, hein? De vidro, meu parceiro. De vidro. Será que eu tenho dois copos aqui, ó, bravo? Belles demais. Queijo, presunto, mortandela. Mano. Vamos! Uou! Ah, pega. Aí ficou bom demais, hein? Faz barulho nessa aqui também, porque eu gostei. Mano, meu irmão. Ensina eu. Ensina eu. Ensina ele aqui, ó. É o que eu fiz aí, eu melei tudo. Mano, esse cara, esse cara, ele é a raiz, velho. Mano, meu irmão foi... Não, meu irmão foi lá pegar a faca, mas tá demorando muito. Tô com muita fome. Ô! Opa! Aí você dominou, hein, filho. Cadê, galera? Mano, pãozinho, fica com a pé da trajeia, ó. Tem pão. Ô, galera, tem pão aqui, ó. Vem comer. Com o peso... Vai anoitecer? Mas aí vai ficar só vocês dois trabalhando aí? Vamos comer o pão. Depois, se todo mundo já pega pegando, já cabe isso aí. Não é possível. Ah, se demorou muito, já raptei. É o que? Os guripe, né? Vem comer. Pode, então. Mano, eu só vou comer um pãozinho com 18 pedaços de mortandela e 18 de queijo e 4 pesuntos. Eu vou tomar mais um gole e vou lá avançar. Mortandela com pão? Mortandela com pão, requeijão. Mas você manda mortandela com pão ou pão com mortandela? Mortandela com pão. É que eu tô de dieta, não posso comer pão. Nossa, mano, essa coca tá maravilhosa. Salvou. Bora, rapaziada. Quem comeu, comeu. Quem não comeu. E aí, Jemim, bora? Bora. Tô batendo palma aí, Fita. Tô batendo parabéns pra quem aí? Ó, tem que me esquecer. Aí, velho, você vai maluco. Vai, vambora. Mano, tá acabando. Falta metade do caminhão, mano. Os caras já descarregou metade. Mano, volta daqui pra cá. Vamos tentar terminar antes de anoitecer, Zezé, cara. Chama. Vamos colocar nós de trás primeiro. Vamos colocar nós de trás primeiro. Vamos colocar nós de trás primeiro. É, rapaziada. Tá ficando de noite. E, mano, olha que cena linda, velho. Esse caminhão tá quase, quase sem nada. Quase. Falta só algumas, ó. Mano, falta só esse pouquinho. Falta só esse aqui. Mano, tá acabando, tá ligado? Tá acabando. E aí, acabou a coragem? Ah, não quero mais não. Vou cair pra casa, pelo amor de Deus. Du. Acabando, Zezé. Acabando, Zezé. Acabando, Zezé, cara. Coragem eu tenho, só não tenho mais força. Ai, ai. Tá dando certo, e aí? Tá dando certo também? Boa. Vamos lá, garoto. Mano, daqui a pouco só falta escurecer, porque o sol já até foi embora. Moço do céu. Bora, mano. Daqui a pouco tá acabado já. Vocês estão comigo nessa, galera? Vocês já vendo o trampo que tá sendo essa parada, né, mano? Vocês estão vendo que o bagulho tá? Tá tipo assim, mano, difícil pra caramba, velho. Ficamos o dia inteiro, descarregamos um monte de pedra. Depois eu vou mostrar, mano, a quantidade aqui no chão. Aí, mano, uma por uma, tá ligado? Manualmente. Ó. Ó o Du, tirando. Os caras ali. Bora ajudar. Daqui a pouco vai escurecer. Bora, Du. Bora, né? Bora, né? Bora, né? Bora, né? Bora lá, né? Bora, cara. Tá acabando, tá acabando Como eu tava falando Se você não deixar like nesse vídeo, irmão De verdade mesmo, acho que você nem é amado, mano Acho que você nem é pessoa Mano, juro Olha, que trampo, véi Que trampo Mano, liga aqui, ó A Luísa da Diham Tamo acabando agora Mano, já ficou de noite Liguei a Luísa ali da caminhonete pra dar aquela ajudada Essa parte aqui inteira já acabou E aí Du, tá acabando Tá acabando, galera Tá acabando, galera Mano, falta mais três Nesse lado, viu Tá acabando Irmão, tá acabando Acabou Joga, a última é sua Joga o seu, meu filho Não quero lá pegar essa pedra, não Boa, pai Let's call Let's call Bacana Depois vai chegar a grama Depois vai ter que montar tudo isso aqui, mano Tudo Então, projeto 1 Finalizado Com sucesso Olha, te falar uma coisa que você viu Vergonheira que você passou hoje Você nem ajuda a nós Ah, sai daí Você tá andando de cavalo o dia inteiro Ô, galera Chegou aí Muito obrigado Chegou na hora que acabou Chama o Elton agora Agora já acabou, ele vem Você não vai comer nem um pão com mortandela, tá bom, Elton? Ah, vai aí o cacete Não vai comer meu pão com mortandela, não Aguarda as coisas lá Não vai comer É, não Vai comer pão Vem só pra hora do lanche agora E aí, galera Finalizamos com sucesso? Esse é o time bom, hein, Léo Esse é o time Precisa de frete aí Brasil e região É É na América Latina Fazemos tudo, hein Só o trem cantado No horário Fala do horário Caralho, velho A gente tá chegando mais nada aqui Tá cheio de pedra pra todo lugar Quê? Ah, você pulou na piscina, Elton Ah, é louco Não pegou um Uma pedra Um prevergulho Nada Agora quer essa historinha Ah, a historinha é triste Olha aqui minha mão Ele quer comer o pão com mortandela Ele quer comer um pãozinho com mortandela Você acha graça, né, menino? Eu acho Ai, galera, mano Não tô chegando a nada Valeu? Valeu, Léo Tamo junto, pai Brigadão, mano É nóis Ô, mano Muito obrigado, viu Tamo junto Tchau, minha flor Obrigado por ter ajudado mais que o Elton Viu? Barreu tudo as coisas E tal Eu vi Ah, que lanche, Elton Falou? Acabou o lanche Foquinha geladinha Que que é isso? Isso aqui é o chicote Ah, dá isso Chicote Ah, vagabundo Que vergonha Ai, que desgramado Eu só quero descer Ai, meu Deus Tu usou o chicotinho Pra você brincar com ela Mais tarde Uhul Bom, rapaziada Brincadeiras à parte, então Serviço concluído com sucesso Dois caminhões 40 toneladas de pedra Foi descarregada aqui na fazenda hoje Esse valor deu 6.555 reais Fora o frete E fora a mão de obra Porque eu vou ter que pagar os meninos aqui Que ajudaram Com certeza Então, mano Tudo mais ou menos vai dar uns 2 mil de frete Mas, mano Uns 200 Então cada menino que ajudou aqui Vai Mano, merecido De verdade, mano Porque, mano Foi muito trampo, tá ligado Se não tivesse a galera Pra ajudar aqui, mano Não ia conseguir Mas o que importa É que o projeto Vai ser finalizado Eu quero terminar ele pra vocês Então, porra Sai fora, tio Ah O que você quer? Tá me assustando aí, cavalo Irmão Que dia Hoje o dia, mano Foi aquele dia, tá ligado Mano É isso Finalizamos ele com sucesso É igual eu quero fazer Com o projeto Que a gente começou ali em cima Eu quero, mano Em 4, 5 dias No máximo 5 dias Finalizar Tudo ali pra vocês Eu acho que É só questão agora De ver A grama, tá ligado E também de ver A montagem dessas pedras A montagem Eu confesso que eu não vou fazer Porque eu não sei Então a gente vai ter que Contratar o cara da grama Colocar as graminhas ali do lugar E depois Colocar as pedras no meio E depois de tudo isso Ainda pintar aquela cerca Que eu já tinha explicado pra vocês Então é isso, mano Se você gostou desse vídeo Da gente descarregando, mano 40 toneladas De pedras Deixa muito like Foi muito trabalhoso E isso aqui que eu tô fazendo Não tô nem levando Pela punição da Dani Tá ligado Eu tô fazendo Pela fazenda Eu tô fazendo, mano Porque o bagulho vai ficar da hora Vai ser um espaço mais legal E eu só quero, mano A única coisa que eu quero Depois dos meninos É tipo um reconhecimento Que eu fiz a parada Porque Ninguém veio aqui fazer comigo Tá ligado Tipo assim Tá todo mundo lá de boa Acabou a temporada da fazenda Todo mundo tá lá de boa A responsa Que a Dani jogou no meu peito É pra mim Bom, rapaziada É isso, mano Dia finalizado Com sucesso Graças a Deus Eu quero agradecer muito, mano A Daniela Muito obrigado, Daniela Pela essa punição Bem generosa Que você deu Para o Lá da Hort Eu amei, viu Olha, tô super agradecido Olha como eu tô feliz Ó, olha o meu sorriso de legal Mano, é o seguinte Quero agradecer a todo mundo aí Os meninos que veio O Jaminho O Du O Carlinho O meu pai O meu irmão Tá ligado Os meninos que estavam fazendo a cerca ali também Eu paguei uma diária pra eles Poder me ajudar ali Os caras, mano Que veio com o caminhão Pra descarregar aqui Os caras falaram Que eles só podiam fazer A entrega Eles não iam ajudar a descarregar Aí eu falei Mano, eu te dou Te dou Dá um dinheirinho ali, mano Tipo, um dinheirinho De um pão com o Mortandela Vocês aceitam? Os caras ali, mano Foi firmejo demais É Eu tentei reunir o máximo de pessoas possível Pra que não ficasse pesado Pra todo mundo, tá ligado? Imagina, tipo Só eu, James Meu pai e meu irmão ali Mano, eles iam sofrer, mano Iam sofrer pra cacete Eu tentei pegar bastante gente Pra terminar o quanto antes Vai embora, preguito Fechou, mano Obrigado, viu Vamos junto Você leva esse carro? Levo Vou deixar E aí, Edu? Falou, nega Fá, é nóis, né, nego? Gostou? Gostei Eu até gorpei De tantas idades Mas tô aqui, assim Dá mó demais Nossa, tô realizando O que eu fiz pra mim O negócio tá aguentando Tá realizando Tá pra outra Tá pra outra Tá pra outra Cadê os dois caminhões? Tá rindo Tá rindo Agora tá vindo dois caminhões Fabe de quê? Grama A gente vai finalizar, rapaziada O projeto aqui na fazenda E vai ficar sensacional, mano Eu quero que vocês acompanhem Porque falou em fazer projeto Aqui na fazenda Deixa comigo e com o Jemim, né, Jemim? Vô, vambora A gente vai acabar com tudo aqui A gente vai deixar tudo perfeito Na hora que o bagulho ficar Filho, né? Acho que os caras que mais trabalham Na fazenda aqui Foi? Foi nóis, né? Todo esse morado Acho que foi, mano Eu limpei já o lago dos peixes Já cortei as árvores ali embaixo Já caiu o galo na minha cabeça Já se machuquei Já pintamos ali o parquinho Já pintamos todos os açores Que ele volta Pintamos a açorca lá de baixo Onde fica os cavalos, os boi Enfim, não trabalhou, hein? Agora isso aqui, mano Isso aqui vai dar trabalho Eu quero terminar tudo isso aí, rapaziada Em cinco dias Acho que vai demorar uma semana Mas eu vou tentar transformar em Três, quatro, cinco vídeos Pra você, não sei Conforme for ficando melhor É isso, rapaziada Espero que você tenha gostado Desse vlogzão de uma hora E um monte Porque acabou Deu um vlog de uma hora Tu carregando a pedra? Meu Deus, meu Deus Acabou a cartão de memória Da minha 7S Acabou as baterias da minha GoPro Toda hora que eu pegava pra gravar Acabava no mês Ah, meu celular aqui, ó Que já acabou Acabou o bateria Eu fiquei pegando o celular de todo mundo E fui tentando gravar Irmão, o bagulho foi pegado hoje Onde o bagulho falou 40 toneladas de pedra também? Quero, 40 toneladas, vou ver É muito, né? 40 toneladas 40 mil quilos E cada tijolinho daquele Tinha 10 quilos Era 10? Sim Era mais que 5 mesmo Era a pedra Não, a mão nem a ID mais tem Olha aí, rapaziada Se for no... Ah, a mãozinha ali Se for no banco Se sair agora e no banco já era Rapaziada, olha os detalhes da minha mão Tia, essa mão não é sua Essa mão é minha Mão de... De velho, tio Tá com a mão de velho Essa mão tá esquisita, né? Fica ressecada a mão, né? Tá muito ressecada É que agora eu deixei na água ali É isso, galera Vou deixar esse vídeo pra aqui Se você gostou, mano Deixa o like Se você não deixar o like Você não vai ser humano Ele vai descer lá Pelo gramado Deixa o like Deixa o like, velho Não, só tu vai Eu gosto assim Mas deixa o like aí, na moral Na moral É nóis ali Eu falo aí Fui, galera Legal Tchau